Ai, que calor Da minha cabeça até aos pés Eu sinto o sol no meu corpo Ai, que calor Adoro o calor da praia O meu corpo A água está boa O sol está queimando A praia está um paraíso A praia está o máximo Ai, que calor A água está boa O sol está queimando A praia está um paraíso A praia está o máximo A praia está um paraíso Para mim este ano Só a praia A música Só a praia A música Só a praia A música O sol O sol A praia A música O sol A praia A música O sol O sol A praia A música O sol A praia A música O sol O sol A praia A música O sol O sol O sol A praia A música Eu sinto o sol no meu corpo No meu corpo Sentir a música Só a praia 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 A música A música A música Eu sinto o sol No meu corpo No meu corpo Sentir a música 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 Só a praia A música 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 Eu sinto um sol no meu corpo, no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. Eu sinto um sol no meu corpo, sentir a música. E o outro pensamento que você tem é Como melhor me dar o que eu quero Então você tem dois pensamentos 1. O que eu quero 2. Como melhor me dar o que eu quero E nós vamos fazer um ritual Para fazer você 2. Como melhor me dar o que eu quero 2. Como melhor me dar o que eu quero 3. Como melhor me dar o que eu quero 3. Como melhor me dar o que eu quero 2. Como melhor me dar o que eu quero 3. Como melhor me dar o que eu quero o que você está a slave? Você está scared? Eu posso dizer que você deve estar scared porque agora você vai ter um espalhamento Eu sei como eu espalhamento onde você gosta ou onde você gosta ou onde você gosta E, desde que esteja a primeira vez você vai ter um caro e vai te arruinar e vai te amar e vai trango Você está данno? Ok Você está pronto? Ou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto